Destaque de Brasília agora, a decisão de que a medida provisória, o trecho da medida provisória que trata da volta da reoneração dos setores que mais empregam, da folha de pagamentos dos setores que mais empregam no país, vai sair, vai deixar de ser uma medida provisória e o governo se comprometeu a mandar um projeto de lei. O Rafael Procópio está na linha com a gente, está aqui ao vivo e traz as informações para a gente, está confirmado que tem acordo sobre isso. Então a polêmica de ter que votar essa medida provisória já não está no radar. O que vem agora pela frente? Rafael, boa tarde para você. Oi Adriana, oi Fábio, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Tivemos ontem uma reunião com os senadores, a gente inclusive trouxe aqui no Entre Nós essa repercussão dessa reunião que aconteceu, mais ou menos nesse horário mesmo, e ao final dela, por volta de seis horas da tarde, os ministros, o ministro na verdade não falou, mas sim o líder do Senado, principalmente a gente destaca Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo dentro do Congresso, e também Efraim Filho, ele foi o autor da prorrogação da desoneração da folha de pagamento desses setores. E o que chegou ao consenso, todos eles pontuaram bastante nessa questão de que o que foi decidido não foi a questão do mérito do projeto, mas sim a forma que ele vai ser tratada, e justamente a questão da reoneração barra desoneração, ela vai sair dessa medida provisória e vai ir como um projeto de lei. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se comprometeu junto com os líderes do Senado, para entregar, para conversar com o presidente Lula ainda durante essa semana, pelo menos o que foi dito ontem para todos nós, tanto pelos senadores, quanto pelo próprio ministro na saída do Ministério da Fazenda, é que esse texto aí com esse PL, que vai desmembrar cerca de duas das quatro propostas que estão nessa medida provisória, que tem um prazo para ser analisado até o comecinho de abril, que eles vão para, como um projeto de lei que seja, que tramite aqui no Congresso Nacional, como um projeto de lei. E dentro desse projeto de lei está aí a questão da reoneração barra desoneração. E os senadores, principalmente, tanto na verdade, tanto da base quanto alguns da oposição, gostaram mais dessa ideia, justamente por não ter aquela concepção de algo imposto pelo Poder Executivo através de uma medida provisória. Mas o próprio líder, Efraim Filho, não falou muito sobre essa questão do mérito, sobre se essa reoneração vai ser aprovada como um projeto de lei. Ele falou, ele trouxe tudo aquilo que a gente também trouxe aqui durante a nossa programação no ano de 2023, que a questão da desoneração foi quase unânime aqui dentro do Congresso. Teve uma votação muito expressiva na Câmara dos Deputados, e o texto final aqui no Senado Federal, ele nem foi votado, por assim dizer. Ele teve uma votação simbólica, ou seja, a gente não teve uma contagem de votos, foi o total dos senadores que estavam presentes que entenderam que era necessário a continuação da desoneração até o finalzinho de 2017. A gente vai ver como é que esse texto vai tramitar, a partir de agora, essa questão da reoneração, da reoneração, com um projeto de lei. Outros pontos aí que agora estão sendo mais debatidos também, dentro dessa medida provisória, pontos que não saíram da medida provisória, a gente tem o PERSE, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Esse benefício, por assim dizer, foi instituído em 2021 por conta da pandemia como uma forma de compensação. Essa parte é uma das que não está dando polêmica nesse momento, eu já tenho alguns parlamentares se movimentando, para que esse ponto não seja derrubado com essa medida provisória. Existe também mais um braço, uma queda de braço, na verdade, entre parlamentares, principalmente dentro da Câmara dos Deputados, com o governo federal, com essa questão da medida provisória. Mais um capítulo que a gente vai acompanhar, mesmo com esse lembramento desse ponto mais polêmico, que é a desoneração. Bom, de qualquer forma, com toda a reação que houve no Congresso depois que a medida provisória foi enviada, depois de todas as votações contra essa volta da reoneração, para que, de fato, a desoneração continue até 2027, ainda que o governo tente voltar com a reoneração via projeto de lei, a vantagem é que você tem um tempo maior para discutir, você consegue debater um pouco mais. Mas, de qualquer forma, a sinalização está mais do que clara de que não tem espaço para voltar com essa reoneração. O que o governo pode eventualmente tentar é uma reoneração parcial, programada, mas se tentar ser controvendo o texto da medida provisória para o texto do projeto de lei, pouca chance de sucesso, né? Perfeitamente, Adriana. Tanto que, durante a votação do ano passado da desoneração, parlamentares da base, aliados do governo federal, votaram pela prorrogação da desoneração até o final de 2027. Há uma mudança completa, uma mudança radical nesse texto, está completamente descartada em todo o feeling que a gente sente aqui dentro da Câmara dos Deputados Parlamentares, que são aliados ao governo Lula, não entram muito nessa bola dividida, nessa questão polêmica, porque se entende que existe um consenso aqui dentro do Congresso da questão da desoneração para ela ser mantida até o final de 2027. Com esse projeto de lei que a gente está esperando aí até o final desta semana, a gente deve ter, pelo menos, uma tentativa do governo de chegar aí no meio tempo daquilo que entende que é positivo para as contas públicas e daquilo que o Congresso Nacional pretende manter, que, no caso, é a desoneração até o final de 2027. É isso. Qualquer novidade chama a gente aqui. Obrigada demais. Pode deixar. Abraço.